O que é o Jovem Pan? O que é o Jovem Pan? O que é o Jovem Pan? Não xingue. É que eu limpei bola de cristal, conversei com grandes entendidos, né? E aí essa afirmação chegou até você. Se o Santos vai ganhar o jogo na Vila no domingo, trate de perder de pouco, Corinthians. Trate de perder de pouco, Corinthians. Trate de perder de pouco, Corinthians. Porque não vai ganhar na Vila Belmiro. Não ganhe o jogo na Vila. Ó, eu tô esperando. Segunda-feira pode vir xingar se eu errei, mas não vou agar. Segunda-feira pode vir xingar se eu errei, mas não vou agar. Segunda-feira pode vir xingar se eu errei, mas não vou agar. Eu vou acertar. O Santos ganha o primeiro jogo. Por quê? Que é a grande chance do Santos. O Santos sabe que a possibilidade dele no Pacaembu é muito mais complicado, né? Porque vai ter lá 40 mil corinthianos empurrando, festa preparada. Então vai fazer o resultado na Vila Belmiro, sim. Tem time pra isso. Ah, mas o Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA, um time despressivo, né? Acontece. Acontece. Normal. Como ganhou do Palmeiras, do Palestra da Itália. Ninguém esperava. Foi lá e ganhou do Palmeiras, do Palestra da Itália também. Agora, é outro jogo, é outra história. É decisão. É Santos e Corinthians. Tem tradição, tem rivalidade. Tem uma série de coisas envolvidas. E o Santos ganha o primeiro jogo na Vila Belmiro. E se ganhar por mais de um gol de diferença, o Santos será campeão paulista. E o Santos ganha o primeiro jogo na Vila Belmiro. E se ganhar por mais de um gol de diferença, o Santos será campeão paulista. E o Santos ganha o primeiro jogo na Vila Belmiro. E se ganhar por mais de um gol de diferença, o Santos será campeão paulista. Será emocionante. Isso eu garanto. emocionante esses dois jogos nós teremos dois jogos emocionantes entre Santos e Corinthians, serão emocionantes os jogos, e os senhores não podem perder na cobertura da Jovem Pan, o AM 620 kHz, o FM 100,9, nos dois domingos na melhor cobertura do rádio brasileiro, deste grande clássico da Vila Belmiro, vamos ver vamos ver, vamos ver se o meu palpite vai acontecer e o Santos ganha neste fim de semana Jovem Pan On Life Fantástico On Life On Life On Life